o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do brazuki vazão z vídeo de qualidade rapaziada estamos aqui hoje na cidade do paulinho tentando achar comida da gente de onde tem fazenda aqui cara doida e não é golpe isso o cara que fez o reparo no carro ele deu um antibiótico pra mim também cuidado cai aí eu acho que era aquela casinha ali atrás que tinha certinha tem que ter por eficiência de caça tá gente eu já tenho que eu tenho não é aqui não eu achei ele cara não compensa nós é não vamos pegar o carro lá mano você é doido ficar andando de apete de jeito aí é muito longe é lá embaixo onde que é né bora vai lá para o carro lá cara e para lá é a horta viu tio por que que você tá chorando sentiu para traçar água tem que ter o cantil é mano placa de ferro plástico e couro refinado pode crer o couro pega aqui nos animal né é mano aí refina ele com a faça mas é bom faiate você tava com o negócio de coelha como assim cara que tá com o marido cadê o dono do carro não chegando mano ixi tá atrás é lá atrás é em cima do morro pô eu subi passei aqui ó lá para o norte pô lá para o norte é uma mudança dessas coisas tem uma fazenda lá embaixo pô mas tem que ficar não tem uma fazenda ali ó vamos lá já vou te passar o livro de de medicina sem me passar a mão que eu guardo logo no baú e lá embaixo a gente puxa a moto aqui ó peguei foi uma luta para conseguir isso aí tá maluco eu perdi um ontem não achei mais mano a fia maria esse negócio aí é impossível aí eu vou puxar a moto na próxima garagem que a gente passar mano você já é vamos de carro mano vamos de carro porque esse é louco deixa eu guardar isso aqui na guardar lá vamos esperar aqui no carro ai cara que doideira né pra que velho tô com cinco rádios carregados gente pra que personagem ele é mole a tola é ratão opa dá uma força pro seu brad aqui cara você precisa cara você tem kit ferramenta aí isso realmente eu não tenho mano meu deus vou fazer uma chave michael valeu valeu vambora aí tá bora 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 a era bora gente vambora eu não tenho livro de farmácia farmácia é difícil também eu tenho um guardado mas não eu vou usar agora não só quando tiver lagosta é para cá não é mano pode descer aí é vamos descer para ver a gente vai na fazenda ali mano na fazenda tem muita vaca velho sim eu acho que é a hora do ano tem que ter uma garagem perto aí que é o que consegue ver bora na garagem lá que alguma lá para o lado norte lá rolo com ele aí vai passar a moto o gps seu tal funcionando o gps funciona mas o que acontece não dá para marcar pelo gps ah mano que merda entendeu porque a lógica de ter o gps então mostra onde você tá andando no mapa mas ali a outra trajetória não te mostra tem aquela fazenda que a gente vai para o norte lá mano aquela fazenda é muito boa é sim pode ir pode ir que ela vai falando hein tá vendo beleza os cara vê um carro quatro cabeças adentro e escorre para dentro no mato velho caraca tem que tomar eu também fazendo tudo que suja não eu tenho tratado eu fiquei esperto dessas paradas aí mano e os cara mata mesmo aqui ligamos que eu lembro de muita coisa aqui a fazenda aqui ó mas nessa daqui não nessa não vamos lá para o norte lá para o que ela faz ela fazenda da da máfia lá para o norte tem muita nem não mano que tem garagem não vou chegar lá vou chegar lá a garagem é pô para tu me passar a moto isso isso esqueci mano pera aí é só descer aqui vou descer é vai quebrar o carro cara inventa não vai para a estrada será que quebra larga a mão sabe a função que foi para mais carro né você sabe que aqui tem freio de mão já era na frente tem uma uma garagem saímo na garagem aqui caraca isso é que eu gosto de me jogar sabe protege aí mano nossa cara foi bom porque muito na merda de vida muito não vamos arrumar um 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 trem ali ó de ódio com sei vou passar ali no hospital eu preciso de que tinha para o meu moto sumiu mano ué tá só que eu guardei ela ontem sumiu como sumiu por deus mano vou chamar cadê chama aí não entendi vou subir aqui na chave não me pegar lá vou entrar no suporte entra aí fala que você vai negociar o veículo comigo rapaz é só porque eu consegui um veículo agora a gente e quando o cara some é um antibiótico não é remédio para ver se ele dentro tem e dentro aqui no final como você precisa da loja aqui parada na loja ela tem uma ela tem uma bolsinha lá no final gente que função em nossa função de coisa só ter uma água tem uma sobrana e não abel zero de tudo tem uma morreu zero de tudo tem acho que oito e mantas as oito suja de tudo aqui não sei como não morri ainda comida também na comida não é água eu vou fazer uma cantil só vai faltar o porro só porra não deixou a gente vambora a gente tem que o que pegar medicamento primeiro é o que eu vou passar vou parar ali mano você me dá esse kit médico aí cara se você puder eu compro um te dou muito na merda mano vou bora gente como que tá só fome suas fome que nem ela tava falando aqui que é só álcool e tecido é o kit é o kit é mano e tem que ter um bagulho de farmacêutico eu pedi para alguém ah pode querer ah então ela tem que ela tá fazendo o que a vantagem dá para fazer com cinco tecido e um álcool é você tem um bagulho de farmácia né eu ela não tem que tá conseguindo fazer parece como não eu não é cacetar aqui no jogo tá no olhar com ele vou andar não é aqui não vai aqui ó bondagem é facinho mas o kit precisa de farmácia é a bandagem é bom que enche a vida a nossa fazenda aí mesmo na frente na frente tchau titio tchau de farmácia farmácia e médica é o mais difícil mano vixi maria bota difícil nisso tá louco medicina achei aí era o veada topela topela não topela sim topela não vamos na fazenda é uma fazenda cara que tem um monte de bicho toda hora aqui ó tem uma da vaca mano muita vaca velho olha essa aqui ontem cadê a porra da vaca aqui ó que nossa mas elas correm lá elas correm não só bater só bater mano só bater as vaca corre morre cara aqui ó já matei uma já matei uma elas morrem elas correm ô vaquinha de culpa tava aqui mas para alguns sobreviver os outros tem que morrer vaquinha desculpa desculpa como é que faz para pegar ó se eu fosse saquear a vaca só me deu o couro mas eu tenho eu acho que tem que ter a faca não tem que ter uma faca a gente de ventana tem que tirar a faca da mão tem que tirar a faca da mão e coisado aqui pegar a função em tá louco chega atrás dela chega atrás dela eu não preciso tanto não é uma coisa não a carne bom vixi tanto a doida é pouco tá caçador mesmo até ontem gente do céu é muita vaca aqui velho tá louco era brincadeira fazendo das vacas vai as vaca aqui burpa mas o que aí deu bom já bom então pegar mais um pouquinho eu me chamo seu problema guardar depois da baula não cabe ou não é onde pegando as carnes o nosso coro e o pés a gente do céu que já é o suficiente então pode lutear o que já lutearam as vaca dos outros entendeu que vem para você também por não saber qual seja do chão não o chão não bem quase toda carne crua dá para comer que nem seguida também não tá nada tem que fazer a comida aí vamos precisar agora de tempero que vai ser o mais importante tempero panela e tábua aí vai no fogo só uma essa aqui tá louco madeira consegue na água carne boa cara eu vou jogar esses couro fora hein mano não vai caber tudo não agora na minha mão você vai aguentar tudo isso de couro ó o que vem na vaca mano rádio cor é rádio tecido mochila agulha nunca vi dessa porra gente vinte e duas carnes mano acho que tá bom hein já é muita carne velho tá louco minha mochila tá cheia muita carne não mas tá bom vai juntar com todo mundo aqui vai dar carne para todo mundo jogar um livro aqui ó de que livro de que livro bom culinária mano médico e farmácia usou tudo depois que os outros acha fácil mas é bom vamos vamos vazar chega deus é louco carne demais agora precisa tem peiro aqui não tem nada para lutear será xixi dois com uma só eu vou jogar 14 couro no chão e alguém quer 14 couro eu tô com 7 8 já tá bom bora 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 gente você é foda de uma caça em vaga saindo o vaga indo embora me acertou miserável não acertei o zumbi acho que acertou eu hein será pegar um pouco aqui que a gente não pegou por tem carro aí a carne eu tô com 20 carros joga aí nossa eu vou morrer dois porco aqui dá para enviar não manda só 10 foi mesmo você já jogou uma camiseta alguma vez aqui a gente vai diversificar porque vai comer carne de boi de porco e de coelho a manhã acho que nem vão conseguir fazer tudo isso de carne falar a verdade é muita carne você me tá guardado eu não quero esse carro seu vambora que eu não tenho um aí eu tenho um tempero lá boa calma porra eu sou de sete meses nasci de 6 não tô nem zoando com você a verdade verdadeira eu confio parça na sua vida nasci de seis meses que tem que para que essa que precisa para poder refinar o futebol do carro do carro do carro do carro do carro do carro ele vai ter usado alguma coisa botou o cinto botei mas abri chapéu vocês não tem camiseta agora não tem um vamos p1 vamos embora embora para de bater no carro chega em dedo é totalmente boa não tá porrando não para mim eu tô indo sem bater para mim tá doido é que eu tô batendo nada só para você que não aqui eu tô batendo nada tem que fazer uma mochila tem que precisa fazer mochila grande que a mochila grande é muita coisa qual que você tá usando é de viagem é de viagem também que eu tô usando aquele baú lá tem limite de espaço acho que é mil quilos mano mil nossa tá suave porque o meu não aparece tá ligado o número de trás não aparece um lá tem como arrumar isso aí eu acho que é só se fosse o seu meu tá esgotando é o meu também tem chegando lá vou precisar de tempero ou mais coisa lá eu vou dar o tempero para ti que eu vou ter que ir ali 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 da onde né sabadão né olha que aqui mano a gente não tem nem como puxar a gente tem que adicionar no e-mail mano senão a gente nunca mais vai se encontrar aqui direito sim cara não manda ponto lá não que daí é a meta não quanto não só para gente pegar o nome e procurar lá mano só mandar um roupa vou mandar um oi lá você manda mensagem para mim lá no e-mail beleza beleza o barra pega lá para mim pega lá o tempero vou ficar na fogueira que espera deixa eu ver se eu tenho que ver se eu tenho ontem é um tempero para cada cara minha mãe é salita aí cara o que é cadê o salita aí cara eu não tenho não boi que isso cara você vai querer as mangueiras aí que tá que é o filho então mandei lá mandei lá esses cara aí cara os caras gostam da mangueira aqui tô 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 com pó o que é que tu tem aí cara tem maçarico cara precisa de tábua também aí cadê o parceiro que tinha tábua sobrando eu parceiro que tinha tábua sobrando eu acho que ele fica aqui no na minha mão aqui né não entendi o que você falou quatro tempero sai daí a porra oi sai daí garoto o quê é porra você nessa cintura na minha testa cara que é isso aí nada a ver cara na poderagem como é que o cara foi que vocês tem mangueira para rolar não se quiser me doar eu aceito tá o baú é deixar aqui mesmo aí eu vou ocupar espaço fazer cadê cadê a madeira gente tá botava cadê o parceiro da tábua tempero também tô aqui na fogueira aqui ó na fogueira aqui ó como é que eu refino o coro aí acho que precisa do couro eu já tô aqui só fala o couro tá indo meu tem que ter a faixa do inventário me mande aí me mande aí o o tempero os trens que você tem já mandei mandar mandei seis quem tem tábua aí gente tá bom tô na fogueira aqui ó consegue arrumar esse aí pra não tá bom mano pega a madeira depois você vai lá no craft lá e com serrote você faz a tábua eu tenho um serrote aqui se tem um serrote aqui mano tem um serrote aqui na fogueira aqui rapaziada assim que faz comida rapaziada tem lá no baú vem cá tem no armazém aqui no clube lá originalzão é ali embaixo ali é coisa passa lá e aí Zé da periquiça e aí meu parceiro tá de boa chuchu beleza aí sim tá fazendo aí comida que madeira aqui ó bravo tô aqui tô aqui vou ali na fogueira aí eu aqui ó que me dê a madeira vem cá vem cá na frente acho que tá é vem aqui na frente solta no chão que eu tento pegar eu também tenho um kit eu também tenho um kit de ferramenta é chamou lá no e-mail você eu tenho o kit eu tenho oi oi lá mano quiser chama lá pra gente quando for correr eu tenho kit eu tenho kit eu também tenho kit aqui faz o canteiro para ela passa aqui passa aqui o material pera aí eu tenho que te passar a carne e cadê cadê o cara aí que tá fazendo as tábuas tem três madeiras aqui vai mais carne passa as paradas aí que eu faço o cantinho para você lá e te dá falta tábua vai pera aí ó aqui ó três madeiras eu vou fazer alguma carne toma duas aí já meu deus vem cá vem cá deixa eu beber água aqui que é minha coisa legal que o kit de ferramenta tá no baú o que vai faltar é tempero hein gente tá louco gente provavelmente aqui eu vou passar vem cá pegar vem cá pegar a carne gente provavelmente eu vou passar aqui um tempinho agora fazendo essas carnes mas acompanha o próximo vídeo aí para gente ver o que que vai virar o vídeo aqui mano a gente vai ter uma continuação vou ver que que a gente vai aprontar depois disso aqui foi só rapaziada de seu like se inscreva no canal compartilha para o seu outro tempo seu colega vídeo moro valeu rapaziada tudo junto e aí 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 e aí